Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Dicas de Pesca, comentar um pouco sobre boias. Pesca é bom sempre ter uma boia, por exemplo, a pescaria não está muito boa de fundo, e às vezes o peixe está batendo um pouco mais acima, e às vezes tem muita estrutura embaixo, então o ideal é usar uma boia. Eu tenho alguns tipos de boias que são para certos tipos de pescaria, mas acabam todas servindo para a mesma coisa. Às vezes você pega, faz uma montagem e ela acaba servindo. Então tem as boias que você usa para roubá-la, que é essa aqui que vai ser um palito, você pode montar ela por aqui ou por aqui. Essa não tem chocalho, é de sopor, e tem um chumbo aqui. A chumbo não é mesmo, é mais longe. Tem as de chocalho, várias cores também, eu estou mostrando a aranha porque é a que eu tenho aqui. Ainda bem, se eu for em cima ou embaixo, você pode fazer esse tipo de montagem. Eu tenho um tipo de montagem que eu tenho que utilizar esses tipos. É bom é as menores, para peixes menores ou para peixes com... você tem que ter um pouco mais de sensibilidade para quem está atacando. Exemplo, tilápia, tainha, parati, caratinga, deu um pouco mais de trabalho no ataque. Um pouquinho maior e tal, dependendo do que você vai usar. Piscas que você usa para costeira, que essas aqui são para espada. Tem desse modelo, tem luminoso, para a noite. O pessoal vai usar luminoso à noite, que são boias de correr. Tem branca, dependendo da luminosidade da água, a gente faz aqui essa marcação, que é para saber, às vezes, de longe, quando o peixe está puxando, está beliscando. Não dá para saber, dentro da maré, menores, tá? Tem as iscas que eu não tenho aqui, mas a cevadeira, uma infinidade de boias, tá? Então, fica no meu conselho, se você tem uma boiazinha perdida na caixa, que de repente muda o tipo de pescaria, você tem uma outra arma para você pescar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, comentar, deixar seu comentário. Clica no balãozinho de se inscreva aqui, ou no balãozinho vermelho aqui embaixo do vídeo. Clica também no gostei, tá? Para ajudar no nosso canal. Compartilha a sua rede social, para ajudar aí na divulgação do nosso canal, e melhorar o nosso canal também. Curta a nossa página aí, nosso blog, tá? Também está bem legalzinho aí. E é isso aí. Qualquer comentário, deixe embaixo que eu respondo para você. Ok? Se perder algum vídeo, aqui em cima vai estar passando, tem um balãozinho aqui, onde você pode clicar e assistir os outros vídeos também. Ok? Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.